A RTP vai apostar cada vez mais na informação e na produção portuguesa. O governo quer que a televisão do Estado seja a televisão com que os portugueses mais se identificam. A nível interno, a rádio e a televisão portuguesa vai sofrer profundas mudanças. As principais linhas de reestruturação foram as conhecidas após uma reunião entre a administração da empresa e o ministro Armando Vara. O projeto não prevê despedimentos. Traçar um novo rumo para a televisão pública com uma nova organização empresarial. Uma reestruturação com objetivos para os próximos anos quanto a questões de financiamento e de funcionamento interno. Armando Vara, ministro de Junto com a tutela da RTP, quer uma televisão da qual os portugueses se orgulhem e nela se reconheçam. Uma informação que queremos também cada vez mais isenta e naturalmente mais ao encontro daquilo que são os interesses das generalidades portugueses. Uma televisão muito empenhada na produção em língua portuguesa e uma televisão também muito empenhada na divulgação e na promoção da língua portuguesa no mundo. Armando Vara reconhece que a RTP tem um vasto leque de diretores, pouco favorável ao normal funcionamento da empresa, mas sabendo também que a televisão pública tem trabalhadores a mais, não há um programa de despedimentos. Não há um projeto ou um programa de despedimentos. É evidente para todos que a RTP, como está hoje, tem eventualmente pessoas a mais, mas não é a intenção da administração definir agora uma lista de pessoas a dispensar. É preciso que todos vistam a camisola da empresa. E naturalmente quem não estiver em condições ou não quiser vestir essa camisola, não tem lugar na empresa. A atual administração, presidida por Brandão de Brito, tem total apoio da tutela para levar até ao fim o mandato. Quanto aos pormenores da reestruturação, serão anunciados dentro de dois a três meses. Certo é que a privatização parcial do Centro de Produção de Lisboa não irá sofrer alterações.